O GAECO ofereceu denúncia contra cinco investigados na Operação Sangria. A ação deflagrada em outubro de 2022 apurou possíveis desvios de recursos do Sindicato dos Vigilantes de Londrina. Sérgio Ribeiro tem mais informações. E olha, assírios denunciados envolvem, as denúncias, né, envolvem dentro da Operação Sangria o presidente, o tesoureiro, o secretário e dois empresários. Juntos, os cinco teriam deseado pelo menos mais de dois milhões de reais, ou seja, quase três milhões de reais dentro do Sindicato das Empresas de Segurança, Vigilância, Serviços Orgânicos e Similares de Londrina. A Operação Sangria começou em outubro do ano passado, no dia seis, onde o presidente, o tesoureiro e um secretário do sindicato foram presos pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Londrina, ou seja, trabalhando em cima dessas denúncias. Os desvios eram feitos juntos com dois empresários da cidade. Como eu frisei, a quantidade de dinheiro desviada assustou e muito, e chamou a atenção por parte de outros representantes do sindicato. Dois milhões, setecentos e setenta mil, oitocentos e um reais e onze centavos. Esta é a quantia que o Ministério Público pôde levantar e apurar através das denúncias, feito um levantamento através de uma fixação de valor mínimo, né, na reparação de danos causados pelas infrações junto ao sindicato. Também, é claro, a expectativa de prisões. Agora, o processo vai ser levado à frente, adiante, e esses homens se condenados poderão pegar aí até 12 anos de prisão. Portanto, o presidente, o tesoureiro e também um secretário, além de dois empresários. Bens foram apreendidos, como carros e outros materiais, através dos mandatos de busca e apreensões que ocorreram em outubro. Além, é claro, das contas, né, que foram bloqueadas dessas pessoas envolvidas neste possível desvio. Possível desvio. Dois milhões, setecentos mil reais. É muito dinheiro, né, Cid? Muita grana, Serginho. E que os responsáveis, né, sejam, com certeza, punidos por esse crime que, teoricamente, teriam cometido. E que os responsáveis, né, sejam, com certeza, punidos por esse crime que, teoricamente, teriam cometido.